A moeda norte-americana em queda desperta o desejo de viajar. Já cresceu nas agências de turismo a procura por viagens internacionais, principalmente para Orlando, Miami. As pessoas estão já cotando, ficando empolgadas e já fazendo planejamentos que sim, agora vai dar para viajar. Eu espero que sim, que o câmbio continue caindo, favorecendo o viajante e o agente de viagens que também tanto sofreu nesse período de pandemia. Nesta sexta-feira, o dólar turismo era vendido nas casas de câmbio em Goiânia por R$ 4,98, a primeira vez abaixo de R$ 5,00 em muito tempo. Esse preço realmente está muito bom, é uma oportunidade, tem que aproveitar mesmo. E eu indico também fazer umas compras aos poucos, mesmo ainda não ter passagem comprado, aproveitar essa queda e fazer o custo médio. Nos primeiros três meses deste ano, o dólar acumula baixa de 14,6%, a maior para um trimestre desde 2009. Nesse momento está entrando muito dólar no país, motivado pela alta das commodities, que são produtos que o Brasil exporta muito, soja, minérios, questões relacionadas à agricultura. A crise ali no leste europeu, especialmente ali entre Ucrânia e Rússia, faz com que investimentos que eram para aquela região venham para o Brasil, então mais dólar no Brasil. O aumento da taxa de juros, a Selic subiu para 11,75, que traz também mais dólares para o Brasil. E o que a gente pode esperar de reflexo na economia? A pergunta principal, se o preço do barril do petróleo está atrelado ao dólar, agora com o dólar em queda, então a gasolina vai baixar? A gente é cobrado nas redes sociais pela redução do preço da gasolina já, mas isso não depende do posto, única e exclusivamente. É preciso que a Petrobras tome a atitude de reduzir seu preço para que as distribuidoras baixem para os postos, para que os postos possam repassar para o consumidor. A baixa do dólar teria que se sustentar por um tempo, pelo menos até junho, para sentirmos também os efeitos na inflação e os preços baixarem nas prateleiras. E ainda tem a influência das eleições, que também mexem com o mercado. Há cenários aí que preveem o dólar a incríveis 4,30, 4,40 na época das eleições. Então, se acontecer, será uma boa. Ao passo que, a depender das pesquisas, do nível dos debates, esse dólar pode ir para 5,50, 6 reais também, porque isso pode tirar dólares do nosso país. Se é momento para investir, comprar dólar, com a resposta, o especialista. A bolsa, eu sempre recomendo. A bolsa brasileira está muito barata. Por estar muito barata, é por isso que está entrando tanto dólar aqui. Agora, comprar dólar como investimento, eu não recomendo. Ele é muito volátil, ele oscila bastante. Agora, se você precisa comprar dólar para viajar, é um momento interessante. Obrigado.